Caraca, mano, hoje eu tô cansado, velho, desse trabalho, bom que eu já tô chegando em casa e minha moja tá ali. Querida, cheguei, tudo bem? Caraca, mano, acho que ela tá de TPM. E fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Mod no canal, sejam todos muito bem-vindos. Galera, o nome do mod de hoje se chama Monster Girls Mod, ou Mulheres Monstros Mod, ou Garotas Monstros Mod, como você quiser chamar, e o nome já mais ou menos diz o que ele faz, né? Além dele adicionar os monstros do Minecraft na versão menina, ele adiciona várias espadas, algumas armaduras, até alguns minérios novos, e também uma grande imensidade de mobs aí no seu Minecraft, galera. Sim, eu vou mostrar primeiramente todas as Mulheres Monstros, que eu achei uma das coisas mais engraçadas e mais legais do mod. Então vamos começar aqui pela Zombie Girl, galera. Galera, se liga só na menina zumbi. Olha, eu vou aproveitar e pegar também o zumbi de verdade, né? O problema é que tá de dia. Deixa eu colocar a noite, barra, time, sete, dezenove mil. Aí, coloquei de noite. Vou aproveitar e também colocar uma tocha de glowstone aqui. Uma tocha não, um negocinho de glowstone, pra dar uma iluminada aqui, pra vocês conseguirem enxergar direito, né, pessoal? Bom, vamos lá então, mostrando aqui primeiramente a menina zumbi, e esse daqui seria o zumbi de verdade. Calma, olha pra cá. Olha aqui, galera. A menina zumbi e o zumbi, ela tem até uma... Ela tem peitos, tem peitinhos. E é bem legal, cara, legal mesmo. O próximo é a Mulher Esqueleto, a Skeleton Girl. Vamos pegar aqui o esqueleto e colocar, ó, a esqueleta e o esqueleto, velho. Se liga só a diferença, pessoal. O legal é que ela tem um cabelinho e uma saia, né? Bem maneirinho, velho. Olha, uma menina creeper apareceu aqui. Mas bem legal também. E esse daqui é o esqueleto normal do Minecraft. Uma grande diferença entre os dois, né? Vamos para o próximo, que é a Squid Girl. Mano, a Squid Girl é uma das melhores, galera. Sério. Eu vou mostrar ela fora da água e depois eu mostro ela dentro. Eita. Não, eu coloquei a Slime Girl. Deixa eu colocar a Squid Girl. Olha ela, galera. Na minha opinião, ela é uma das mais bonitas. E esse daqui é a Lula. Ela é basicamente quase uma sereia Lula. É. E o problema, galera, é que todas elas são agressivas, tá? Você... Eu acho que não tem como domesticar elas. Assim, domesticar não. Ou conquistar elas, né? É uma maneira mais certa de falar. Então, tomem cuidado ao encontrar elas pelo seu mundo. Mas na minha opinião... Ó, galera. Guardem a imagem da Squid Girl. Na minha opinião, ela é a mais bonita de todas, né? Beleza. Depois vocês coloquem nos comentários a que vocês mais gostaram. Aqui tem a Creeper Girl. Olha que legal. Essa daqui é a Creeper Girl. E essa daqui é o Creeper. Realmente, mano. Olha, ela é bem legalzinha. E ela... Eu acho legal que o mod adiciona uma saliência maior, né? Adiciona um peito nela. Pra ficar parecendo mesmo meninas. E o cabelo também, todo detalhe. Então, é bem legal. Ela, na verdade, parece mais um zumbi do que um Creeper. E como vocês puderam ver no começo do vídeo, ela tem as propriedades... Elas têm as propriedades, né? Basicamente dos mobs, né? No caso, a Creeper Girl, ela vai explodir igual um Creeper, né? Então, tomem cuidado. Ah, a Snow Golem Girl... Ah, eu não vou fazer um Snow Golem, galera. Porque vocês já sabem como é. Não, ah, não. Eu vou ter que fazer sim, velho. Pra ficar... Verem a diferença entre os dois, velho. Vai, vamos fazer um Snow Golem aqui. Olha a diferença. Eita! O Snow Golem atacando ela. Ih, ela matou ele. Ó, ela também é bem bonita. Com essa... Na verdade, em vez dela usar abóbora na cabeça, né? Ela usa como chapéu, mano. Então, é bem maneirinho e bem legal também, galera. Tem a Witch Girl. Ou seja, a bruxa. Se bem que a bruxa já é o feminino, né? Mas, olha a bruxa, galera. Também bem legal a menina. E essa daqui é a bruxa também, né? Legal. Ah, vamos pra próxima. Ah, eu esqueci de mostrar a Slime Girl. Eu acabei pulando ela, né? Eu coloquei ela e pulei. Slime Girl. Essa daqui, pessoal, é a Slime Girl. Legal também. E esse daqui é o Slime, normal. A diferença entre os dois é, tipo, que ela parece mesmo uma menina. Ela tem que ter um cabelinho, velho. Legal. Beleza, tá. Vamos pro próximo, que é a Spider Girl. Olha a Spider Girl, galera. Que da hora, mano. Deixa eu pegar aqui uma aranha também. Spider. Nossa. Se bem... Olha ela pula... Olha ela escalando a parede. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Deixa eu ver se tem a do Enderman. Enderman... Não, não tem a do Enderman Girl. Basicamente, essas são as meninas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os mobs, né? Que o mod adiciona. São vários mobs diferentes. Cada um com um... Vamos dizer assim, um poder, entre aspas, especial. Que se você quiser testar, galera, o link do mod vai estar na descrição. Estou mais mostrando pra vocês. Caso haja interesse. Que eu achei bem legal pela parte das namoradas monstros. Eu acho que esse mod é muito fera. Vocês podem baixar eles aí, né? Tem o Creeper... É o nome dele? É Creeper Despair. É um Creeper diferente, com uma explosão um pouquinho mais forte que a do Creeper normal. Tem o Hunter. No caso, o Caçador. Ele vai sair matando, né? Tudo que ele vê por aí, todos os mobs. Isso parece mais uma caçadora, né? Mas, enfim. O nome dele é o Hunter Caçador. O Mine Killer. Esse bichinho aqui é um fantasminha que ele voa. E ele anda muito rápido, galera. Vamos ver se eu consigo fazer ele andar. Olha aí a velocidade que ele anda. Se você deparar com um desse no seu mundo, cara... Seba nas canelas pra fugir dele, né? Tem esse Mono... O nome dele? Monolith. Ele te dá uns efeitos, como se eu não me engano, os dones, algo assim do tipo. A Mushroom Monster. Ou seja, a... A menina Cogumelo. Legal, cara. Olha as propriedades que saem dela. Também bem maneirinho. O Dogu. Caraca, o que seria um Dogu? Eu não sei. Mas é um bicho muito estranho. E eu acho que seria muito da hora se deparar com um deles pelo seu mundo, né? Salamander. Legal. Também é uma salamandra. Só que, provavelmente, ela deve se spawnar no Nether. O Fantasma. Só que, no caso, é uma fantasma. Por ser uma menina, é uma fantasma, né? Legal, galera. Sério. Se vocês estão curtindo esse mod, não se esqueçam de deixar um gostei e de compartilhar esse vídeo, galera. Que é muito fera. Para todos esses mods que eles adicionam, né? Eu parei... Deixa eu lembrar que eu vou parar no todo lado. Tem a Spider Witch. Não, o nome dela é Spider of Witch. A aranha da... Se eu não me engano, é da bruxa. Juvelem Blazing. Cara, isso me lembra um personagem do Sonic. Juvelem Blazing, né? Um tipo diferente de Blazing aí. Ender Exector. Olha, essa é a Ender Girl, velho. Só que o nome dela é Ender Exector. Nossa. Caraca, o Enderman já é difícil. Imagina uma Enderman. Vamos jogar ela na água, galera. Ih, ela toma dano. Dula Han... Tá preula, velho. Uma menina que anda com a cabeça na mão, velho. Como assim? Que da hora. Vamos lá. Eu parei no Dula Han, né? Deixa eu pegar aqui. Spider Girl... Aqui, ó. Tem... Ah, isso já mostrei. Help... Plans... Curso Doll. Cara, olha quanto... Galera, olha quanto mob diferente adiciona nesse mod, né? E aqui, por fim, nós já pegamos todos, né? Vamos mostrar aqui o Harpy. Nossa, parece a Cocuja, velho. É uma menininha... Ah... Coruja. Legal também. Ah... Lizard. Legal. Ah... Cursed Doll. Nossa. Velho, olha o tamanho do braço dessa pinha, velho. Que medo. Que medo de encontrar com essa menina. Uma menina arqueira, né? Diferente. Um Creeper... Como que é o nome dele? Underground Creeper. Deixa eu ver. É um Creeper com a textura de pedra. Ah... Head Keep. Legal também. Essa menininha... Eu espero que seja uma menininha. Essa daqui é qual o nome dela? Dried. Também bem maneirinha. E aqui é um lixo. Nossa. Muito fero os mods. Todos os mods. Todos os mobs, né? Que ela adiciona. As outras coisas também que o mod adiciona, galera, são espadas, né? Cada espada, ela tem, vamos dizer assim, um poder especial. Eu não vou ficar mostrando todas, né? Porque... Eu vou mostrar só duas aqui que eu achei uma das melhores. Assim, umas legais. Como a Wave Sword. Essa Wave Sword aqui, quando você está com ela dentro da água, você ganha poderes. Como Strength Regeneration e Water Break, né? Eu acho que é a respiração dentro da água. Então, ela é bem legal também. A Dual Sword, se eu não me engano, quando você bate no mob, ele fica com efeito de slones. E cada espada dessa daqui, ela tem uma propriedade especial, né? As outras coisas que adicionam são armaduras. Essa daqui, por exemplo, são armaduras bem simples. Essa daqui que dá proteção. E essa daqui, eu não sei muito bem o que ela faz. Mas, basicamente, é isso. Deixa eu só ver essa daqui, Frozen. Frozen Sword. Vamos ver se ela congela. Não, ela não congelou. A Frozen Sword não congelou. Ah, que raiva. Ah, e tem a Glory Collapse. Se eu não me engano, ela te dá proteção quando você bate no mob. Você ganha resistência ao bater no mob. Então, é basicamente isso, galera. O mod é mais legal em si por causa da diversidade de mobs que ele adiciona. E, principalmente, por eles serem meninas, né? Se você já tá cansado dos mobs masculinos, você pode adicionar esse mod aqui que vai adicionar meninas aí no seu Minecraft, né? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você quiser assistir outros mods que eu já trouxe no canal, tem uma playlist aí. É só você clicar. E é isso. Muito obrigado. Valeu. E fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho